Antes de qualquer coisa hoje, a gente precisa conversar sério. Alguém trollou a minha casa de coelho dourado. Era um coelho dourado do rock e do calço e agora ele tem um lacinho. E por dentro, deixaram ele todo rosa. Tá muito legal, tá muito legal. Foi muito engraçado porque era uma casa muito do rock e agora ela tá tão não rock. Mas eu achei maneiro. O problema disso tudo é que quem fez essa casa foi o Knight. E ele até me chamou pra reagir a essa casa no vídeo dele. Só que ele ficou falando um milhão de vezes seguidas que não era ele. Ele falou, não fui eu que fiz isso. E aqui na Irmandade, a gente tem uma regra bem clara. Não assiste o vídeo do amigo. Porém, essa regra está bem clara. Não assiste o vídeo. Ver a Thumb e o título é totalmente permitido. A Thumb e o título dele entregou que ele fez isso comigo. Então, eu vou fazer uma coisinha com o Knight. Mas vai ser uma coisa bem fácil. Nosso amigo Elcor tem uma loja de Lucky Block no qual quando você paga algum valor anônimo na sua própria caixa com seu nome, você ganha um presente. Problema é que a loja dele está fechada. Mas hoje é um momento especial. Na real, eu vou invadir a loja do Elcor para fazer uma coisa muito importante. Na real, eu precisava de um ender chest. Ó, eu aputei uma aqui na casa dele. Vou pegar uma nederita. Vou invadir a loja dele. E vou colocar essa nederita. E uma shulker box como pagamento ainda. Urgente, por favor. Urgente. Leia o nome da nederita. Quando ele abrir, vai ter uma nederita falando pra trollar a torre do Knight. E agora, eu vou botar uma plaquinha dele na casa do Elcor. Basicamente, é uma vingança que não vai rolar agora. Vai ser quando o Elcor quiser e puder. Então, o Knight nunca vai desconfiar quem zoou a torre dele. E coloquei uma plaquinha na casa do Elcor. Olha sua loja. Tem um pagamento e um recado urgente. Agora sim, a gente pode viver em paz. É sempre muito bom e legal trollar nossos amigos. E aliás, no vídeo de hoje, eu quero fazer as primeiras obras aqui da nossa vila do The End. Basicamente, eu quero ambientar o chão, trocando essa grama feia. Fazer os primeiros villagers com a textura do The End. Quem sabe fazer uma casinha e botar eles pra trabalhar. Não tenho certeza ainda, mas eu tava pensando também, seriamente, em dar uma arrumada aqui. Querendo ou não, aqui a entrada do The End e tá uma zona horrível. Você tem que ir pra minha farm andando, que isso é até normal e plausível. Mas pra você ir pros outros lugares do The End, até pra minha vila do End, é muito trabalhoso. Você tem que, tipo, ficar fazendo parkour e voando e fazendo torre de blocos. Então, eu quero resolver esse problema de uma vez por todas. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal e maneira de se fazer, na realidade. Mas, vamos voltar pra casa antes. Eu quero separar alguns blocos de construção que podem ser úteis e legais pra isso. Também queria ver se tinha alguém pra chamar pra fazer isso. Mas, no momento, só tem a Nogal e o Dretion Line. Se não me engano, eles estão bem ocupados, né? Mas, eu vou dar uma moeda. Bom, pessoal. Só pra não pegar uma enrolação chata logo no começo. Eu peguei aqui essa área inicial do The End. E vou começar arrumando ela aqui no nosso mapa. Eu também já aproveitei e peguei vários blocos que eu acredito que eu possa utilizar aqui. Não sei se tem tudo que eu preciso, se vai sobrar ou faltar. Mas, já é um grande começo, né? O que eu sei é que toda essa área aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Essa área de 5 por 5. Toda ela reseta quando o The End é arrumado. E, se eu não me engano, 3 de altura também. Ó, eu tava pensando em fazer algo mais ou menos assim, ó. Tipo, puxando os detalhes do End e tudo mais. Eu acho que pode ficar bem legal. Tá, calma aí que eu ainda tô um pouco indeciso. Deixa eu fazer mais coisas aqui e eu vou voltar. Pera aí. Ó, gente. Tô começando a moldar uma área aqui. E tá indo até que tá ficando bom. Eu tava pensando em tampar essa parede aqui, mas eu acho que aqui vai ter uma parede aberta. Já que aqui é a entrada da farm de XP, né? Porém, aqui, ó. Vai ser as subidas. Pra chegar lá em cima e pra ir pro Denji normal, né? Que não tinha caminho até agora. Mas, ó. Tá ficando até que bem legal. Tô gostando do resultado pra caramba. O problema é que eu tava precisando de uma crafting table pra craftar muro desse tijolo aqui do Denji. Só que eu não tô achando crafting table. Será que tem alguma por aqui? Porque se tivesse, mano. Eu ia ser, tipo assim, pop 10 adiantos. Mano, eu vou ter que voltar pro world pegar uma crafting table. Sério? Incrível. Bom, de qualquer forma, eu vou craftar os muros aqui da Indy Store. E quando eu tiver tudo, eu volto bonitinho pra mostrar pra vocês. Tá, eu... Alguém abriu outro portal da Stronghold. Estranho, né? Mas tá bom. Não sei o porquê. Ah, devem estar fazendo alguma farm, já que como o House decorou o portal lá do Denji, não tinha mais a farm de areia. Alguém pode ter feito a farm de areia, né? Legal. Enfim, coincidência de maneira. Terminei de decorar aqui a sala. Ficou bem legal. Eu não sei se é que nasce mob ou não, mas... Eu posso colocar umas lâmpadas do Endji depois. Esqueci de pegar, mas depois eu posso colocar bem de boinha. Aqui ficou a área da farm. E aqui ficou a descida. Só que eu esqueci de fazer isso daqui ser uma água infinita, né? Tá, eu vou pegar... Eu vou pegar uma grama. Porque olha aqui, gente, que legal. Eu fiz uma subida de vidro aqui, ó. Pra ter como subir rapidinho pra nossa vila do Denji, enquanto eu não faço um portal melhor. Mas deixa eu vir pegar uma grama aqui. Peguei. Boa, 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 boa. Deu certo, deu certo. Tá, agora eu venho pra cá. Boto uma grama aqui. Água aqui. E coloco água em todas as partes. Porque assim que eu colocar água em tudo, aqui vira uma água infinita, tá ligado? Se eu não é uma água infinita, vira uma área que desce aqui. E aqui vai ser a água que sobe. Aqui vai ter uma placa escrito em vila do Endji, pra quem subir pra cá saber. E é só a pessoa apertar o botão de nadar e subir aqui que ela consegue vir pra cá. Ou até que no meio do percurso, quando ela estiver subindo, é só ela apertar o botão e ir pro lado que ela sai daqui e pode ir pro Endji normal. Agora é só botar um bloco de água aqui. E tá tudo certo. Chegando aqui, a gente sobe. E também pode sair a qualquer momento. A gente pode vir pra vila do Endji e tcharam, tá, primeira parte completa. Cara, isso aqui ficou bem melhor do que eu imaginava, mano. Eu vou chamar o povo pra ver também, porque eu gostei disso aqui. Mas eu vou só arrumar a ponte aqui pra não ficar uma coisa tão ruim, sabe? Vou dar uma arrumadinha nessa ponte aqui e eu vou chamar o pessoal pra ver. E no final nem usei os vidros roxos, né? Que eu peguei, peguei vidro roxo, mas nem usei. Bom, terminei de decorar lá e na minha opinião, ficou bem legal. Eu vou ser bem sério que eu peguei uma grande inspiração no servidor Damage Craft, que é um servidor que acho muito da hora. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito do show bem mais prático o Endji. E antes de mostrar pra vocês como ficou completo, eu vou chamar o Deletinho pra ver também que a opinião de um amigo é sempre importante. Então, vamos ver como vai ficar esse aqui. Sarve, giletes. Sarve, opa. Você tá com essa voz aí, só porque tá de noite, hein? É, minha voz, véi. Oxi. Se eu dormir, sua voz vai voltar ao normal? Vai. Pera aí, então, pera aí. Me tira uma dúvida, como que é seu nome mesmo? Delet. Tá, fica aí, não se mexe. Ojei? Oi, como que é seu nome? Delet, deletinho. Mano, qual é a dele? Qual é a dele, gente? Mano, você decorou aqui, ficou lindo. Mano, então, eu não sei se você viu a decoração antiga, mas tava toda do Rock. Alguém que não quer assumir, que foi o que foi o que foi o Mike, ele deixou uma casa toda rosa. Ah, era outra cor. Era inteirinha do Rock. Não, mas, Delet, vem cá, vamos lá no Dende. Que eu dei uma decoradinha no portal, eu queria que você desse uma opinião, sabe? O que você acha do portal do Dende? Porque ele estava muito ruim, lembra? Portal do Dende? É, não o que o House fez, falando dentro do Dende. Porque lembra que você entrava no Dende? Ah, o portal de dentro, né? Isso, que antes você entrava, tinha o caminho pra minha farm, mas você tinha que fazer um parkour louco pra poder sair, lembra? Sim, aham. Então, eu arrumei aquilo, mano. É bem aqui, ó. É que poderia ter a caminharinha, velho. Sim, se você perceber, ele é um esqueleto normal, cara. Só que quando você vem pra cá, o esqueleto do Eter, ó. Nossa, que legal, velho. Nossa, nem reparei. Pior caminho do Eter já. Não fiz não, tá? Aqui é para o Dende, né? É, meio complexo o caminho, mas é. Mas na versão antiga do Minecraft, LG, não dá pra fazer portal em cima da Bedrock. Por que agora dá? Então, ó, por causa que como o limite do Minecraft aumentou, agora tá mais fácil de sincronizar. Não sei se era pra ser assim, se é bug, mas... Acho que a Mojinha aceitou que o topo do Nether é nosso, tá ligado? É verdade, ela aceitou. Mano, esse negócio que o House fez, que também ficou incrível, velho. Mano, ficou muito pânico, cara. Eu gostei demais. Quer dar uma voada de cima? Olha que legal, velho. Eu não vi de fora ainda, deixa eu ver. Ô, louco, ele fez tampando a água. Que maneiro. Você tem que passar lá no canal do Haars lá, velho, porque o Haars aqui tá se esforçando na série aqui, ó. Vai lá assistir o vídeo dele. Ô, o Haars tá mandando muito, né, mano? E esse vídeo aqui ficou da hora que eu assisti, mano. Ó, delete. Pula aí pra você ver, tá bom? Clique. Tá, pulei, tô olhando pra baixo. Pode, pode já se levantar, pode olhar à vontade. Ah, é aqui? É, eu fiz pouquinha coisa, mas só pra ficar mais... Vocês me pegaram no flagra, eu só tô pegando o cascalho aqui, gente. Nossa, que susto. Que conta que é essa, velho? Que que é essa, porra? É a conta do racoon, mano. Ah, não é tu ou não mate, não, doido. Peraí, ah, é a conta do teu editor, né? Mano, trocar uma bonitinha, velho, cabelinho que triste. É melhor, é mais bonita que a sua, Zé. Verdade, porque você não tá vendo disquinha, porra. Como é que você tá fazendo com a conta câmera? É porque eu tô farmando isso aqui, entendeu? Nossa, velho, não coloca nem um pouco. Bom, é, então, como eu ia mostrar pra você, Dalet, agora puro também, né? Olha que legal aqui, ó, deu uma reformadinha aqui, ó, que vocês acharam? Ah, eu gostei, velho, ficou bonito, tá ligado? Eu acho que tudo que esse negocinho que a gente faz de decoraçãozinha, esses detalhes, é um negócio que agrega bastante servidor, tá ligado? Não, e vocês não estão ligados, gente. Eu peguei um montão de recursos pra fazer isso daqui, né? Pra ficar legal e tal, né? Aí eu falei, poxa, sabe qual que é o bagulho? Eu vou guardar tudo numa Shooker Box nova pra ter itens do The End. Eu peguei uma Shooker Box laranja, coloquei ela exatamente aqui, coloquei todos os itens. Ah, não, aí ela sumiu. E ela resetou, perdendo a Shooker Box montada. Caramba, você perdeu a Shooker Box inteira, velho. É, mas aconteceu enquanto eu tava fazendo a nova farm de concreto. Cara, nem sei, provavelmente foi culpa sua aí, ó, mas também é erro meu, tá ligado? Mano, caramba, mas não passou na sua cabeça que não pode colocar nada aqui? Eu simplesmente esqueci, cara. Não, eu sabia, tanto que a área planejada para os blocos não quebrar ela, mas eu só esqueci, tá ligado? Ficou maneiro ali, gente. Nossa, muito top. Não, e ó, aqui já tem até uma esqueminha que você pode subir e sair pro Dende normal, que antes era mó trampiqueira pra sair, né? Até tem uma pontezinha segura pra você passar pra lá, toda iluminada. E pra quem quiser ir pra Vila do Dende, que eu tô fazendo junto com o Apu, Deletinho, é só indo aí onde você tá indo, pode entrar aí. Ah, que da hora, velho. LG, você já começou a mexer aqui, velho. É, mano, na real, hoje, Deletinho, eu vou fazer o seguinte, cara. É, tem um Apu que eu tô vindo até bom, por causa que ele faz parte do projeto. Hoje eu vou fazer as primeiras casas, a primeira ambientação. Eu vou pegar os villagers, vou fazer os villagers do Dende, que são da neve. E vou fazer casinha, cara. Da hora, né? Mano, faz o centro da vila, vai ser esse portal, porque esse negócio que realmente ajudou bastante, né? Não, com certeza. Eu tava pensando em alguma ideia de decoração, porque ainda não tive nenhuma ideia de decoração pro portal em si. Mas eu sei que se quebrasse essas bad rock, ia ser da hora, né, mano? Cara, quebra, mano, porque daí você só vai entrar assim, ó. Você vai entrar reto e voltar pro Dende, tá ligado? Ô, mas muito louco, né, Deletinho? E pra me voltar agora? Deixa eu ver. Pode, é... Depare só planos, ele foguete, não. É verdade. Bom, mano, eu fiquei muito feliz que os meninos foram lá e gostaram do meu projeto. Fiquei muito feliz com isso, mano. Com a modificação que eu fiz lá. Só que agora nós temos outro trabalho em mente. Como eu vou reformar a vila do Dende, eu preciso de muitos blocos. E, por exemplo, esses blocos de musgo vai ajudar pra caramba nesse projeto. Na realidade, além deles, eu vou precisar de muito quartzo pra fazer tijolos de quartzo e bloco de púrpura. Mas o bloco de púrpura tem pouquíssimos, então eu posso pegar lá na Indy City. Então vai ser até aqui de boas. Eu vou vir aqui nos aldeões do Momando House. Deixa eu ver se ele tem quartzo sobrando, né? Vai que ele tem quartzo sobrando aqui. É, não tem. Então eu vou ter que fazer algumas trocas com os aldeões pra juntar muito quartzo. Pera aí. Tá, eu já consegui 36 blocos que convertido em tijolo dá 36 também. É, mas ainda não é suficiente. Eu vou ter que pegar mais. Então eu vou formar um pouquinho aqui e também vou pegar alguns blocos de púrpura em alguma Indy City. Mas na real eu vou ver se alguém tem antes, porque, né? 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 Mano, gente, peguei alguns quartzo e fiz uma, e ajudei um pouco com um projetinho. Ele falou que eu podia pegar quartzo da casa dele. Então agora eu tenho bastante quartzo, tenho uma Shooker Box nova, a lâmpada do Indy e algumas esmeraldas caso precise. Tá começando a andar esse projeto. Agora vamos buscar uns blocos de púrpura e bloco do fim. Ó, galera, estou aqui agora numa Indy City bonitaça, né? Como vocês podem ver, ela é bem pequenininha também, a mais próxima. E a única coisa que eu quero fazer aqui agora é basicamente quebrar todos os blocos pra poder usar na nossa vila. Eu vou pegar pelo menos três packs de cada bloco roxo aqui. O bloco do dente eu posso pegar depois, normal, com um beacon. E é isso, vamos pegar os blocos aqui pra poder fazer nossas bases, nossa casa lá na vilinha. Eu vou pegar esses vidros aqui também ou não? Não, os vidros eu posso craftar, né? Nossa, eu tinha vidros, só que eu perdi minha Shooker Box, lembram? Mas tá de boa, vamos pegar esses blocos aqui e vamos ser felizes. E bom, como muito provavelmente vocês viram aí na time-lapse, eu derrumei toda essa Indy City. Não toda, né? Quase tudo. E deu isso aqui e isso aqui de bloco. Mano, se isso daqui não for o suficiente pra tudo que eu quero fazer, eu não sei o que vai ser. Eu trouxe até três Shooker Box, mas duas deu conta de tudo. Eu esqueci o caminho de volta. Será que é pra cá? Ó, eu sei que é pra lá, tá ligado? Mas eu acho que vou ter que chegar até a ilha do dente voando, mano. E olha que sensação estranha voar pelo Void. Eu literalmente não consigo saber se eu tô subindo ou se eu tô descendo. A qualquer momento pode dar tudo errado e eu simplesmente morrer no Void, mano. Opa, opa, terra à vista, terra à vista. Aê, boa! Tamo chegando, galera. Meu Deus, que sensação agoniante. Vocês não têm ideia. Mas de qualquer forma, o que importa é que chegamos aqui em segurança. Agora eu subi no elevador da água e vou para a vila do dente. E agora eu posso finalmente começar a trabalhar em paz aqui. Bom, eu quero começar removendo basicamente todas essas gramas e colocando bloco de musgo. Um bloco bem mais bonito e vivo. Eu acho que vai dar muita vida a esse projeto, porque a grama do dente em si não é uma grama muito bonita. E eu não quero que, tipo, sempre que você olha pra cá, assim, nessa área inicial que vai ter grama. E você pensa, nossa, é o dente, né, que sem cor, né? Então eu acho que a grama do musgo já vai agregar pra caramba nesse começo desse projeto. Ah, e vale lembrar que eu ainda vou fazer o village do dente, né, mano? Eu tenho que fazer ele. E olha, eu acho que vou ter que pegar mais bloco de musgo no final. Eu achei que isso daqui ia dar conta, mas não, cara, pelo contrário. Ó, mano, como já deu outra cara aqui, como já ficou mais vivo. Tá, tá dando resultado essas mudanças aqui. Tá, eu acho que eu quero fazer a primeira casinha. Vou puxar uma rua pra cá. Como que eu posso fazer a primeira casa? Bom, eu acho que vou fazer a primeira casa, uma casa bem básica, só pros aldeões poderem dormir e poder fazer os primeiros aldeões do dente. Eu vou puxar a primeira casa pra esse lado aqui. Tá, peraí que eu vou construir, daí eu volto, que acho que é mais prático construir sem ficar gravando. Gente, seguinte, terminei a primeira casinha e tá bem maneiro até, na real. Ó, uma casinha bem de gente, né, pessoal? Tô pensando em botar várias flores, várias decorações e tudo mais ainda, porque tá bem sem graça a região, né? Não tem nem porta ainda. Mas eu fiz uma casinha bem da simples, tá ligado? Bem da simples mesmo. Só pra gente poder abrigar o nosso aldeãozinho aqui, que eles são sem casa e tudo mais, né? Então eu quero que eles sejam um local próprio pra eles. Então eu fiz essa mini base. Agora eu vou dar pra colocar uns blocos aqui dentro, tipo umas estantes. Os bloquinhos legais só pra dar uma ambientizada no terreno aqui na área. E vou trazer umas camas pra eles poderem criar. E com isso, a gente vai fazer junto o villager secreto do dente no Minecraft. Enfim, bora lá que tá vendo o legal esse projeto. Bom, gente, eu acho que a gente já tem tudo o que precisa. Ó, temos uma casa. Tá decorada por partes. Eu não decorei totalmente porque eu optei por colocar bastante cama pra ter bastante aldeões. E agora o meu medo é o seguinte. É eu quebrar esses carrinhos e os villagers se jogar no void. Nossa, já comecei bem? Vocês viram isso? Por favor, não caia no void. Tá, tudo certo. Vai lá pra casa. Tua vez. Vai lá pra casa também. Tá. Tá. Eu não vou dar bancada de trabalho pra eles ainda não. Acho que eles não precisam. Mano, a gente vai conseguir fazer o primeiro villager do dente, mano, pra vila do dente. Espera. Eu ia ligar a câmera, o modo câmera aqui, mas acho que eles já vão fazer o aldeão agora. Será? Não era pra mim, não. Nasceu um aldeão! Não! Bom, o aldeão tem 50% de chance de nascer igual aos pais. Infelizmente, ele nasceu igual aos pais. Que tristeza. Bom, de qualquer forma, em breve os aldeões vão fazer novos aldeões e vai dar tudo certo, gente. Calma que vai dar bom. Só que o problema é que se esse aldeão crescer e ele fizer mais aldeões, vai cada vez mais difícil ficar pra ter aldeões no dente. Então, esse aldeão vai ter que ir embora. E bom, de qualquer forma, agora é só esperar esses aldeões passarem o tempo necessário do Minecraft pra eles poderem fazer outros filhos. Então, eu vou pro Overworld pra poder dormir, porque aqui eu não posso dormir, né? Só eles que podem. Ah, deixa eu pegar minha sugar box, porque sei lá, né? Enfim, em breve eu volto e vou ver se consigo trazer o apu já também. Vim pro Overworld e eu literalmente escutei alguém quebrando a minha casa. Ah, já não basta o que fizeram, né? Tem que fazer mais, né? LG, LG, LG. Mano, já... Ô, colocaram o laço, mudaram a minha casa inteira por dentro, já não tá bom. Tem que botar mais, né? Ô, LG, 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 o que você tá fazendo aqui? É minha casa! Por que você tá fazendo isso? Eu só ouvi a porta abrindo muito, tá ligado? Aí eu falei, mano, o LG tá aqui, velho. Ô, LG, fala que você tá ficando hype. Eu fui embora, tchau. Antes era o apu que era trollado a cada um segundo. Agora sou eu, mano. Que história é essa? A cada segundo que passa alguém tá fazendo alguma coisa comigo, mano. Ai, eu não quero... Eu não vou nem ver o que a senha tá fazendo. Eu vou esperar ela terminar pra dar uma moeda. Vai, meu Deus do céu. Enfim, de qualquer forma, agora você tem que esperar ficar de noite. Depois pra ficar de dia. Pra depois eu ir pra lá. Gente, gente! Tananã! Tananã! Coloquei até umas horas de trabalho aqui. Passou um tempo. Tô até gravando aqui. Nasceu! Aqui está o villager que a Mojang tentou esconder da gente. Pra quem não sabe, com as texturas do Minecraft, é possível fazer um aldeão pra cada bioma. E esse é o aldeão do bioma do Wade, mano. Que maneiro! Eu vou montar pros moleque da Monat, calma aí. Gente, eu chamei o apoio da Let pra ver a minha tela aqui. Pra eles terem a reação desse novo aldeão do Dendee do Minecraft. Vocês estão prontos, meninos? Novo aldeão, LG? É... Adelete, você tá ligado que, por exemplo, tem o aldeão da neve, o do pântano, o do deserto, da floresta, blá, 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 blá. Tudo é textura, né? É. E basicamente, a Mojang deixou um espaço completo pra adicionar mais aldeões do Minecraft. Só que eles adicionaram ainda. Então, eu fui lá e eu mesmo adicionei. Você tá pronto pra ver o aldeão do Dendee? Deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, essa aqui é a casinha inicial. Vou adicionar e vou melhorar no futuro, mas é a primeira casa da vila do Dendee. Saca só o novo aldeão, gente. Ah! Que isso? Que bonitinho! Mano, que bonitinho! Ardeuzinho, Dendee, ó. Ardeuzinho do fim. Nossa, mas peraí. Como que você fez isso aí, gente? Cara, é literalmente uma textura, cara. Uma textura que ele pega o bioma do que a gente tá e se for do bioma do Dendee, ele vai colocar que é doente assim. Ah, eu ia perguntar pra você porque os outros aldeão não tá com a textura, né? Então, é igualzinho, todos funcionam, é a mesma mecânica. É tipo quando você faz uma farm de villager na jungle e daí tem como você pegar aquela textura da jungle secreta, né? Isso, exatamente. É como se assim, tipo, literalmente tivesse essa estante aqui. Tá vendo essa estante? Tivesse a de madeira de bétula, de carvalho escuro e tudo mais. Eu só fiz o que eu já devia ter feito há muito tempo. Só isso. Mas peraí, essa textura, ela substituir alguma textura ou foi adicionada? Não, é adicionada, não tirou nada. Caraca, então é um village adicionado, basicamente. Exato. Da hora, né, gente? Caraca, velho. Agora imagina a vila inteira do Dendee que nós vai construir, cheio de aldeão daqui e tudo muito em tempo construído no futuro. Mano, que da hora, velho. Nossa, mano. Ah, mano, achei legal que vocês gostaram. Enfim, é isso aí, gente. Tamo junto.